Quanto mais a gente imaginar, quanto mais além Vamos ter mais histórias, quando acordar Sonho de brincar Brinquedos e brincadeiras O que você acha de formar uma banda com seus amigos? E se você e seus amigos fabricarem os instrumentos, hã? Vamos ver como se faz dois instrumentos que não podem faltar na percussão de qualquer banda Inclusive de rock Os tambores existem desde os tempos mais antigos Os primeiros foram feitos com troncos de árvores e tocados com galhos Já o guiso tem origem nas tribos indígenas Agora vamos aprender a fazer esses instrumentos O nosso instrumento aqui é guiso Para fazer um guiso é preciso de tampinha, de arame e uma forquê Primeiro a gente pega um pedaço de madeira ou um galho e amarra o arame em uma das pontas Aí a gente passa esse arame por um buraco feito no meio das tampinhas E depois amarra a outra ponta na extremidade oposta da madeira Não podemos esquecer de torcer as pontas do arame com alicate E aí tá pronto O nome desse instrumento é tambor Para fazer um tambor como esse precisa de uma lata, um pedaço de napa, uma tira de cama de ar, um alicate e uma tesoura e arame Primeiro a gente pega o pedaço de napa e estica bem esticado em cima da lata Depois a gente prende a napa com um pedaço de arame torcendo a ponta com um alicate Então amarramos a câmara de ar em cima do arame Para terminar usamos a tesoura para cortar a parte que sobrou da napa Tá aí o seu tambor Sessão X Caverna do Dragão